Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, porque a gente mal amanheceu aqui. Na verdade, nem amanheceu, ainda tá de noite ainda. É, já são 5 horas da manhã e eu vou começar esse vlog da viagem pra vocês. Ah, vou mostrar o aeroporto aqui da Espanha e lá da Itália também. Então, bora lá pra essa viagem. Nossa, gente, tô muito cansada. Fui dormir muito tarde e não dormi quase nada. E tá super de noite, gente, tá? De noite e de noitão, olha aqui. E o vento, tá muito vento. E por que que eu tô indo muito cedo? Meu voo é 10 horas, só que não vai sair daqui da minha cidade. Aqui tem aeroporto, mas não tem voo pra Itália. Então, eu vou sair de Málaga e daqui até Málaga são 2 horas. E como eu tenho que estar lá 8 horas, então a gente vai sair daqui daqui a pouco. Daqui a pouco, tipo agora, que já são 5h15. Então, mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, a gente já sai já pra ir com folga e tranquila. Então, bora lá, gente. Tá tudo organizado por aqui. Eu falei sobre a documentação e a passagem pra viajar no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo de organização da viagem, vai lá e assiste. E nada, gente. Bora, que senão eu atraso. Agora que a gente tá começando a chegar em Málaga, a gente tá de casa, olha aqui, olha, uns 20h pra 6h, 15h pra 6h. E são 7h27 e a gente tá chegando em Málaga. A lua ainda tá ali, olha, no céu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A hora que talvez vai começar a clarear, né? Talvez. Talvez, porque ali tá querendo clarear um pouco, ainda tá escuro. Isso aqui, gente, você percebe que o verão acabou quando é quase 8h da manhã e ainda tá escuro. Aí você vê que realmente acabou o verão e que vai esfriar. E já tá até friozinho aqui, né? Tá. Enfim, esse trânsito, assim, não é nem um trânsito. Às vezes dá uma paradinha, tá intenso, porque a gente tá chegando em Málaga e o pessoal mora fora da cidade e vem trabalhar, né? Cheguei aqui no aeroporto de Málaga. Agora eu vou procurar onde que é o embarque, né? Eu acho que eu tô no lado certo. O pessoal tá chegando tudo aqui por esse lado. Gente, eu não sei nem o que que eu tô fazendo. Eu tô com uma blusa de frio enorme. Já tô tá vestida. Aqui é pra ocupar menos espaço. Bem grande aqui, ó. E nada. Bom, já entrei aqui no aeroporto. Acabei de passar no raio-x. Até agora nada. O aeroporto tá muito cheio. E eu não precisei despachar bagagem. Se eu tivesse e trago aquela bagagem de 10kg, ia ter que despachar. Ou de 10, de 20. Mas não. Nossa, gente, tô apaixonada nas coisas aqui do Doge Free. Vontade de comprar uma coisa de cada. Ai, cansei. Correria, né? Aquele moete chandão do branco é 40 euros. Nem sei se eu mostrei, porque eu só passei. Nossa, mas o Toblerone, adoro. 2, 12,90. Nossa, que delícia. E é do gigante. Olha o tamanho. Muito grande. Olha lá, deixa eu procurar meu portão. Lários. Nossa, tem propaganda toda hora na televisão dessa bebida. Ai, que bonito. Quando eu fui pro Brasil, eu fui por um outro aeroporto e cheguei por esse. Mas a chegada, sim, né? A gente chega daquele jeito. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver meu voo. Quietinha aqui. Ó, não tá falando o portão. 9 e 15, vai falar. Milão, Bérgamo. 10 e 10. Só que não tem ainda falando a porta. Esperar. Ah, então vou dar uma voltinha aqui pra mostrar um pouco pra vocês do aeroporto. Ué, gente. Gente, se eu passei pelo raio-x e agora eu já vou pro portão, que era as coisas que eu vou apresentar o teste do Covid. No teste não, né? No meu caso, o comprovante de vacina. Não sei. Aqui é o que. Comida. Nossa, eu não comi nada ainda. Vou comprar só uma besteirinha pra eu ver se eu como. Senão eu vou ficar muito tempo sem comer. Aqui é só portão. Tem uma Starbucks ali. E deixa eu ver pra cá o que que é. Vamos ver. Aqui embaixo deve ser outros portões. Eu tava falando esse monte de pão aqui, ó. Tava falando isso agora com o André, né? Que comida de aeroporto só Jesus. Você chega aqui no aeroporto, tipo, em geral, né? Nossa, as comidas mó bonitas. Tem uns lanches lindos. Umas coisas muito bonitas. Dá vontade de comer tudo. Você compra uma, não come. Joga fora. Olha o tanto de pizza aqui, ó. Nossa, gente. Essa é a última vez que eu comi um lanche lá no aeroporto de Malpensa. Nossa, o lanche tava bonito. Mas não deu nem pra comer. Que bonitinho esse restaurante, ó. Olha o tanto de lanche ali, ó. Você olha lindo, mas na hora de comer... Ai, ai, ai. Aproveitar que o portão não abriu. Dar uma voltinha aqui no Dote Free. Pra ver se é alguma coisa. Aqui são comidinhas e doces típicos. E da Espanha. Isso aqui é o quê? Ah, deve ser pimenta doce. É isso mesmo. Deixa eu ver. Isso aqui parece sardinha. Essa pimenta aqui tá quanto? Três euros, ó. Pimenta doce. Isso aqui é o quê? Chocolate. Cookie. Esse aqui deve ser cookie. Com essa caixinha da Espanha. Hum, olha que delícia. Torrone. Aí tem vários... Vários sabores, ó. De torrone. R$4,55. Na promoção. Nossa, olha que fofura. Essas miniaturas. Essa aqui tá R$51. Vem cinco perfumes, ó. Lancome. De quantos ml? 26 ml. Esse aqui é 540 euros. Vem seis, ó. De doze. Esse aqui... Nossa, eu amo esse perfume. Eu tenho. Jampol. 50 euros. Vem esses quatro. Aqui embaixo tem outros, ó. Que bonitinho, né? Uma graça, gente. Olha esse daqui. R$34. Nossa, esse perfume aqui é ótimo, ó. Da Lancome. Esse eu adoro. Vamos ver o que mais que tem aqui. Nossa, eu tô vendo esse perfume aqui. O Gubose. Ele tava... Eu vi ele por R$49,90. Aqui ele tá R$66. E tem um ali mais barato, R$63. Nossa, tá caro. Eu vi na perfumaria. Tava R$49. Na promoção. E aqui tem o quê? Gucci? Olha. R$112,00. R$12,00. R$12,00. Que delícia. Esse perfume é um delícia. Muito floral, né? Mas é gostoso. De vez em quando eu gosto de perfume muito floral. Deixa eu ver esses daqui. R$44,00. Esse. Paco Rabanne. Nossa, eu usava esse aqui. Um preto. Black XS. Só que era preto. Nossa, adorava aquele perfume. Muito bom. Esse aqui tá quanto? Não tem o preço. 2&2. Vamos ver o que mais. Nossa, eu tava procurando ali os perfumes de promoção. Não achei. Vamos ver quanto que tá aqui. O Johnny Walker tá R$19,95. Você leva R$3,00 e paga R$2,00. E esse Larios. R$11,60. Também paga só R$2,00 e leva R$3,00. Vamos ver o que mais tem de bebidinho esse aqui. Olha esse. R$18,60. R$22,80. Esse líquor R$43,00 tá R$15,10. Esse aqui é bom, né? Eu não sou muito fã de coisa muito forte não, mas esse eu gosto. Vamos ver o que mais que tem aqui. Vodka. Quanto tá essa vodka? R$13,65, ó. O que mais? Teacher. Está R$18,15. Esse aqui, Jameson, tá R$36,40. Nossa, bastante opção de bebida, né? A gente entra aqui no Doty Free e fica doidinho. Esse aqui tá R$13,85. Eu não gostei desse daqui. Eu acho que é um... Não sei se é licor. Acho que é. Eu não curti, não. E a Marula, R$15,40. Aqui o Xandon, tá R$46,00. O Rosé. Nectar Imperial tá R$34,95. E o Moete Imperial R$39,80. Gente, eu já paguei nesse daqui, no Moete, nesse Nectar Imperial, já paguei R$18,99. Uma promoção de mercado. Aqui tem alguns óculos de sol. E nada, Lula, esse já abriu meu portão. Porque se não, já viu, né? Já perceberam que uma vez eu já perdi o voo, né? Sem noção. Fico olhando as coisas. Então, desligadona, perco o voo. Uma coisa que eu acho muito, muito bacana aqui, gente, é o preço das coisas dentro do aeroporto. Não é que é extremamente diferente. Por exemplo, a água do lado de fora, você compra por 1 euro. Aqui custa R$1,60. Então, a diferença é de 1 euro. No máximo, 2 euros de diferença. Pro preço que você compra fora do aeroporto e dentro do aeroporto. Isso eu acho incrível, assim, sabe? Acho que é uma questão de respeito, né? Porque, gente, eu acho um absurdo. No Brasil, você vai no aeroporto, as coisas custam 10 vezes mais. Eu fico impressionada. E aqui, não. É muito interessante isso. Eu curto bastante, que eu me sinto, assim, respeitada, sabe? Agora abriu o portão. O meu é D51. É pra esse lado de cá. Vamos lá, porque já vai liberar o embarque daqui a pouco. Então, vamos ver. E eu fiquei sentada desse lado aqui mesmo, esperando aparecer o portão. E agora apareceu. É o D. D43. O meu é o D51. Acabei de passar aqui no portão do embarque. Agora eu tô aqui esperando pra entrar no avião. Porque, gente, o pessoal que tá descendo agora do avião, limpar, é nada, né? Enfim. Na hora que eles terminarem de descer do avião, a gente já entra, já. E, gente, nada. Não pediu nada, nada, nada. Nem comprovante vacina, nem o teste especial. Nada, nada, nada. Nem o formulário. Talvez vai pedir lá na Itália. Mas até agora aqui, super tranquilo, gente. O despegue, por favor. Já vamos decolar já. Parece que eu vou estar aqui já está no avião. O despegue, por favor. Chegando aqui no aeroporto de Bérgamo. Acabamos de descer do ônibus. Tem essa moça aqui, sentada. Com um termômetro ali, mas nem olhou pra gente. Vamos ver se tem mais... Se tem algum controle, alguma coisa. Ai, porque eu recebi tantos e-mails de alerta pra não esquecer de nada que eu fiquei até com medo, gente. Achando que ia ter, assim, controle em todos os lados. Vamos ver, né? Nossa, eu não tinha visto isso aqui ainda não, ó. É isso aqui, é o banheiro. Aqui tá mostrando quantas pessoas tem dentro do banheiro agora, nesse momento. Gostei, achei bem interessante. Vamos, porque eu nem sei quando vai sair o ônibus pra Milão. Se bem que é rapidinho. Cada 20 minutos, meia hora, sai um. E eu vou pegar o ônibus aqui. Eu vim pelo aeroporto de Bérgamo. E eu vou pegar o ônibus aqui e vou descer na Tchentrale. E nada, aqui já é a saída. Super tranquilo, gente. Nada, nenhum controle, nem ninguém. Nada, nada, nada. Nossa, fiquei surpresa. Sério, porque eu achei que fosse ter, tipo assim, super, super controle. Aqui já é a rua. Aqui que é a saída. E eu vou procurar um banheiro que eu nem fui lá dentro. Achando que ia ter controle, ia estar mó fila e tudo. Não fui no banheiro lá dentro. Agora eu vou ter que procurar aqui fora. Ai, cansei. Gente, muito tranquilo. E esse povo enviando um monte de e-mail. Enchendo o saco. Enfim. Ó, saindo aqui do aeroporto. Já tem um ponto de ônibus, já. Gente, eu tava dando risada. Você sabe que você chegou na Itália quando você sai do aeroporto. E todo mundo já tá falando com a mão, já. Gesticulando. Caraca, olha a fila do ônibus que vai pra Milão. Ai, caramba. Nem vou nesse. Vou só no próximo. Ó, gente, facinho. Você sai aqui do metrô. Saiu do aeroporto. Já tem um ponto de ônibus. Esse aqui é o maior... Vai, mas eu acho que o do lado também vai. Deve estar dividindo essa fila aqui gigante. Então, bora lá pra Milão. Aqui vai dar uns 45 minutos até Milão. E é isso. Cheguei aqui na Tintralha agora. Gente, viagem besta. Essa nós foi bem cansativa, sabia? Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Acabei de chegar. Agora vai ter muitos vlogs aqui de Milão. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos daqui a pouco em mais um vlog aqui no canal. Um grande beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal